Eu queria agradecer à Iva que além de ser excepcional como artista, é excepcional como pedagoga, como professora. Há muitos artistas que não são capazes de, na palavra, ter o mesmo nível, a mesma vontade, a mesma capacidade de clareza que têm quando interpretam. Interpretam a solo, aqui ela teve a solo, sozinha, ou interpretam numa orquestra. E ela tem esse dote, que é, ao mesmo tempo, excepcional com o instrumento que escolheu, podia ter escolhido outros, ela aqui disse, e como professora. A ensinar, a explicar. Eu não sei o que é que acharam, eu conhecia as peças, mas fiquei com a impressão que gostaram mais da terceira. Porque é mais próxima de vocês. As outras são mais clássicas. E esse é outro ritmo, fala outra linguagem que é mais próxima de vocês. Eu queria também agradecer muito à IVA, no meio do trabalho que tem, porque sabem que é muito trabalho para se chegar ao nível a que ela chegou, não é só talento, não é só uma qualidade inata, é muito trabalho, muito, muito, ter tido tempinho para vir cá a estar connosco. Mas queria agradecer às professoras, aos professores e, sobretudo, alunas e alunos, a começar-nos que vêm mais longe, Arganil, onde estão? É a obra vir de Arganil, fazem favor de aplaudir os vossos colegas, vêm de Arganil. O que é que se levantaram para ir às 5 da manhã, depois chegar cá há horas. Depois temos Coimbra. Onde é que está Coimbra? Os artistas de Coimbra. Já se levantaram meia hora mais tarde. Depois temos os Lisboetas. Primeiro, os da Música. Onde é que estão os da Música do Conservatório? Depois temos uma catrefada que vem do Planalto. Onde é que estão os do Planalto? E depois tem também um grande colégio, o Colégio Moderno. Onde é que está? Está ali. Muito bem. Hoje foi realmente a nata da nata. É sempre. Já sabem qual é a ideia destes encontros. Às terças, às vezes à quarta e à quinta também, porque são muitos e muitas os que vêm e o tempo é curto, é ter aqui um encontro em que vocês perguntam tudo. Tudo. E depois quem quer responder ou tem de responder, escolhe como é que responde. Perguntem porquê que escolheu o clarinete. Perguntem porquê que não escolheu outro instrumento. Perguntem como é que foi a formação. Como é que é o trabalho. Onde já esteve. Onde é que já tocou. O que é que sente. Quando está cansada, não está cansada. Se valeu a pena, não valeu a pena. Se quiserem ser muito curiosos, perguntei como é como pessoa. Como é que compatibiliza a pessoa com aquilo que foi a sua escolha de vida. Perguntem tudo. Porque é uma oportunidade que tenha. Não é todos os dias que se tem a oportunidade de estar com alguém como o Ivan. Que é muito novinho ainda, mas já tem uns aninhos de experiência atrás. Não se nota. Eu, por aqui ando, a ver o que é que perguntam. E depois, no fim, como de costume, nós pedimos à Iva para tirar umas fotografias connosco. Agora, uma grande salva de palmas aqui à Iva. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.